Bom dia, o TVE Esportes está chegando com novidades do esporte, de todos os esportes. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Farid. Bom dia, amigos. Vamos acompanhar as principais competições pelo Estado e saber mais dos nossos campeões olímpicos e paralímpicos. Também vamos conhecer um pouco do fisiculturismo. E uma matéria bem legal com os atletas da Natação Master. E vamos direto saber como foi o Campeonato Brasileiro de Esgrima, que teve o Grêmio Náutico União como sede e recebeu os melhores esgrimistas. O Grêmio Náutico União sediou o Campeonato Brasileiro. Foi a edição número 87 desta importante competição. Foram mais de 250 atletas de seis instituições do país, incluindo atletas da Comissão de Desporto do Exército e de clubes de São Paulo e Minas Gerais. Em duas disputas emocionantes com atletas de São Paulo, Guilherme Todo foi campeão brasileiro no florete masculino individual por 15 a 14. Vinha depois de uma pausa muito grande, depois que o Circuito Mundial acabou. E eu estou agora num programa de recomeço de ano. Agora que vão começar novamente o Circuito Mundial, vai começar o Mundial Militar daqui a umas quatro semanas. Então foi muito importante começar com o pé direito para poder almejar outros objetivos e eu estou muito contente. O vice-presidente da Confederação Brasileira de Esgrima destacou o alto nível da competição. Nós temos aqui do Grêmio Náutico União dois atletas que estão despontando como potenciais atletas olímpicos. Que é o Guilherme Todo, que já é atleta olímpico, participou dos Jogos Olímpicos anteriores. E a jovem Gabriela Sechini, que vem sendo apontada como uma revelação nacional. São dois do União. Além disso, há outros atletas muito fortes, como o Renzo Agresta, que já está indo para uma quarta Olimpíada. Que é o nosso melhor atleta do Brasil, de São Paulo. Nathalie Monhauser. Acho que são esses os atletas, os nossos principais expoentes atualmente. Da Esgrima, nós damos uma virada radical e pegamos carona na quarta etapa do Superbike em Interlagos. Olha só o pega final entre o Maicon Teixeira e o Diego Faustino. Vamos acompanhar. Venceu no Rio Grande do Sul e que venceu de novo em Londrina. Vem Maicon Teixeira. Últimos metros para ele. Já vem para a junção. Já vem para a junção. Já traz na linha de dentro. Faz com calma. Faz com jeito. Já vai tracionar. O Diego chegou. Colocou lá do lado. O Maicon fechou a porta. Já vão na subida do café. Lá vem eles. Prova indefinida. Prova completamente indefinida. Essas são os últimos metros. Já vamos com menos de 500 metros para o final da prova. Acelera, Maicon. Acelera, Diego. Vem Maicon Teixeira. Vem Diego Faustino. Vem Maicon Teixeira para a vitória. Maicon Teixeira primeiro. 0.035. Linda, 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 linda vitória do Maicon. E a gente agradece o pessoal da Federação de Motociclismo que nos mandou esse material. E você, você também pode participar. Nos mandando o seu vídeo de esporte radical. O nosso endereço está aí na tela. É facebook.com.br TVE Esportes. Valeu as imagens do Superbike. E os apaixonados por motos podem conferir essas máquinas de perto hoje e amanhã em Santa Cruz do Sul, com a quinta etapa Superbike, o maior campeonato de velocidade das Américas. Mudando de cenário, vamos conferir como está o palco dos Jogos Rio 16. Nessa semana, ficou pronta a Arena do Futuro, que vai receber handball e o goalball, esporte paralímpico. Falta apenas um ano para os Jogos Paralímpicos em 2016. E a Arena do Futuro no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, já está quase pronta. O ginásio vai receber competições de handball e goalball. Construída no conceito de arquitetura nômade, após a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a Arena será desmontada e transformada em quatro escolas municipais. As obras começaram em abril de 2014 e receberam investimento de mais de 146 milhões de reais. A equipe campeã de goalball no Parapan, em Toronto, é quem faz a primeira apresentação na quadra. Nós vimos as performances em Toronto nas Paralimpíadas. Nós temos uma ótima sensação para Rio 2016. Isso é muito importante para toda a nação. O goalball é praticado por atletas com deficiência visual. O objetivo é arremessar com as mãos a bola no gol do adversário. Em quadra, todos jogam com os olhos vendados, para garantir igualdade nas condições dos atletas. O goalball foi inventado em 1946 na Europa. Na modalidade, cada time conta com três jogadores em quadra. Esses atletas utilizam principalmente dois sentidos, a audição e o tato. Pelo toque, eles reconhecem os limites da quadra. E pelo som, eles localizam em que direção a bola vai. Por isso, o silêncio é fundamental durante a realização da partida. Para o medalhista de ouro, a instalação está aprovada. Um quadra muito boa, né? Tivemos a oportunidade de estar jogando hoje nela. Senti essa emoção de estar jogando na arena, que vai ter o goalball oficialmente nas Paralimpíadas. Tudo muito bom. E agora vamos dar um giro pelos principais eventos esportivos no estado. A Federação Gaúcha de Judô promove hoje em Caxias do Sul o Campeonato Metropolitano e o Troféu Festa da Uva. A competição Recreio da Juventude e segue durante todo o dia. A semana que vem, dia 19, em Lajado, a seletiva para o brasileiro da categoria sênior. No golfe, hoje e amanhã, dia 13, o segundo ABGS de Pelotas. ABGS, Associação Brasileira do Golf Sênior. Em disputa, a Taça Talavera. O local é o Clube Campestre de Pelotas. Pelo brasileiro de futebol americano, o Juventude de Caxias recebe o Botafogo Challengers de Ribeirão Preto. O jogo é daqui a pouco, gente, às duas horas da tarde, no CT do Esporte Clube Juventude. E já está em andamento o torneio de 60 anos da Federação Gaúcha de Desporto Aquático. A competição começou às 9 horas no Grêmio Náutico União. Parabéns à Federação e a gente deseja boas braçadas aos competidores. A gente aproveita para parabenizar a Federação de Desporto Aquático pelos 60 anos completados hoje. Isso mesmo, Farid. E o presidente da Federação é um dos nossos convidados no programa de hoje. Mais tarde, eu converso com ele. Vamos agora saber dos principais jogos da Série Ouro do Futsal Gaúcho. Legal, Fernanda. Começamos, então, com a AGF enfrentando a Associação Teotônia de Futsal em Guaíba. O Cachoeira, alô, Cachoeira, pega em casa o AGLS. Para quem não sabe, a GLS é a Associação Grande São Luís de Clubes, lá de São Luís Gonzaga. E, dando sequência, o América de Itapera recebe o Bento Gonçalves Futsal. E a Associação de Ibirubá pega o Atlântico de Erechim. Aliás, Atlântico de Erechim sagrou-se campeão mundial. Parabéns ao clube, à comunidade de Erechim, pela conquista vencendo o Cairarte do Cazaquistão. Aliás, todos os jogos do futsal começam às 8 horas da noite. E depois do intervalo, eu converso com o campeão fisiculturista Diego Sesimbra. A gente recebe aqui no TVA Esportes o Diego Sesimbra, que é fisiculturista. Ele foi 13º colocado no Mister Universo e bicampeão gaúcho e bicampeão brasileiro de fisiculturismo. Então, Diego, para a gente já começar, explica para a gente o que é o fisiculturismo, o que é valorizado, quais são os requisitos para participar. Bom, o fisiculturismo é um esporte que tem como evidência o volume muscular, a definição muscular e a simetria muscular. Então, esses são os três caracteres básicos de avaliação em uma competição. Então, o objetivo é ficar o maior possível, ficar o mais simétrico possível e com isso também mostrar uma definição muscular. Tudo aquilo que tu adquiriu, tu hipertrofiou, tu ganhou, tu passa a mostrar depois em competição. Então, o objetivo do fisiculturismo é esse. Hoje em dia, já em alguns anos, acho que uns três anos antes, desde uns três anos antes, vem se criando padrões dentro do fisiculturismo. É um ponto positivo porque as pessoas querem ficar o mais próximo possível e é um ponto negativo porque nenhum ser humano é igual ao outro. Então, é muito difícil, dentro de uma ciência que não é exata, respeitando a individualidade biológica, tu atingiu um padrão ideal. Então, é uma coisa que complicou e vem sendo bastante discutida nos dias de hoje. E como é que se chega a esse padrão que tu menciona realmente que é uma coisa que não é tão fácil? Precisa cuidar da alimentação, vocês utilizam suplementos, anabolizantes, como é que funciona? Sim. Essa é uma questão que se debate também bastante nos dias atuais com relação à suplementação, com relação aos recursos ergogênicos. Então, assim, ser um fisiculturista exige muitos anos. Começa por isso. O fator genético hoje favorece alguns atletas, mas existem pessoas muito mais esforçadas do que simplesmente uma genética e acabam superando esse passo. Então, tem que ter uma vida regrada, se alimentar a cada de três em três horas, proteína, carboidrato, vitaminas, minerais. Tem que ter um balanço entre os alimentos. O importante é que tem que ter uma equipe multidisciplinar auxiliando. Então, não é... Na verdade, é um esporte nos quais tu vive 24 horas nele. Tu dorme, o teu instrumento de trabalho está sempre grudado em ti. É impossível tu desligar. Não tem como arrancar o corpo e deixar, agora ele vai descansar e eu vou pra lá. Então, tu fica interligado. Tu tem que ter atleta de alto rendimento, tem que ter suplementação alimentar, né? Isso é uma questão bem discutida também, porque, ah, eu acho que não precisa de suplementos. Só que o grau de esforço físico que se tem, não há alimento que consiga suprir essa necessidade. Então, vem o complemento alimentar que acaba se tornando uma necessidade dentro do fisiculturismo. Com relação aos recursos ergogênicos, é uma coisa que vem sendo bem discutida, né? Hoje, essa semana ainda, o fisiculturismo vai se tornar um esporte olímpico, né? Então, por esse motivo, existe um controle antidoping, né? Ou seja, não pode utilizar esteroides, né? E hoje em dia, também, assim, a gente tem uma evolução tão grande que a própria suplementação, que nada mais é, são extraídos de próprios alimentos de uma forma mais pura, mais neutralizada, que o organismo consegue quebrar e absorver de uma melhor forma e isso tudo vai auxiliar, né? Dentro do próprio trabalho do fisiculturismo. Sim, a ideia é não causar tantos danos para a saúde como a gente sabe. Beleza, essa é a deixa do século, não, é a deixa do século também. É tu conseguir maximizar o teu tempo dentro do esporte, né? E no qualquer tipo de lesão. Sim. Saúde, né, Diego? As pessoas, né, que querem não necessariamente, né, ser um esportista de alto nível no fisiculturismo, estão interessadas em frequentar a academia, né? Daqui a pouco, ter uma harmonia do corpo, como tu vinha falando. Que cuidados as pessoas devem ter com relação à saúde, o que... Quando for começar essa rotina de exercícios em academia. A primeira dica que eu dou é sempre, como todos, procurar um profissional... Que possa ser orientado, né? As pessoas... Se tornar um... Tu vai atingir... Tipos de objetivos que se procura mais... Que, infelizmente, vão procurar a saúde depois da doença. Que é uma realidade nos dias atuais, infelizmente, até vem se mudando esse pensamento, né? Vão manter a saúde para não ter que chegar até a doença e gastar muito mais. As pessoas que têm um nível intermediário, que procuram a performance, que é esse tipo de indivíduo. E os atletas, que, infelizmente, ainda é uma minoria, porque o gasto é muito grande e a dedicação é muito grande. Essas pessoas que procuram a performance, que a gente quer ficar bonitinho e tal, para o verão... São as pessoas que acabam tendo muitos danos à saúde, pela pressa de atingir um resultado. Mas o corpo, ele tem uma velocidade única. Então, a gente não pode acelerar isso. Tem que ter com paciência, tem que ter com tempo. Procurar bons profissionais, para que tu possa ser orientado. E, a partir daí, tu vai atingindo o teu resultado. Sim. Tu já tens 20 anos de dedicação ao fisicoturismo. Como é que estão os teus projetos? Está envolvido em alguma competição agora, a curto prazo? Sim. Eu tenho 20 anos de treino. Comecei a treinar com 14 anos. E eu tenho 15 anos em competições. Meu projeto hoje, eu tenho um campeonato no dia 30 de outubro, que se chama Mr. Olympia. Ele vai ser em Liverpool, na Inglaterra. E esse é um dos eventos mais importantes dentro do fisicoturismo internacional. Eu acredito que chegar até esse estágio é bem complicado. Tu passa por uma série de etapas até chegar a esse nível. Então, eu comecei a preparação essa semana. Espero ter um bom resultado e trazer para o Brasil, para o Estado, uma boa resposta com isso. Bacana. A gente já fica na torcida, Diego Seisimbra, que falou aqui para o TVE Esportes. Agradeço muito a tua participação aqui no programa. Eu que agradeço. A gente deseja sucesso ao Diego nas próximas competições. E agora, vamos assistir essa matéria da TV Minas sobre o nadador Tiago Pereira. Tiago Pereira é o maior medalhista de todos os tempos dos Jogos Pan-Americanos e prata nos Jogos de Londres. Fala, galera. Tudo bem? É um prazer. Estou com vocês aqui hoje. Eu sou o Tiago Pereira, nadador do Brasil. Vou estar representando o nosso país nas Olimpíadas do Rio em 2016. Na verdade, a natação, ela entrou na minha vida quando pequeno, né? Ainda bem criança, bem moleque. O intuito no início era mais o aprendizado, né? O aprender a nadar em si. Era o grande objetivo da minha mãe, né? E por aí as coisas foram caminhando, né? Tive a oportunidade de praticar outros esportes, né? Mas acabei sempre tendo esse... Não esse carinho, mas essa facilidade mais pela água, né? Mais pela natação. E foi onde eu fui embora. Lembro de ter assistido o Gustavo Xuxa, né? Panha, Olimpíada. Acabei me motivando com isso. E acabei dando continuidade na natação até hoje. São quase 15 anos de seleção. E não tem como... Aí eu teria, para escolher um momento, teria que ser Londres, né? Teria que ser Londres. A minha tão sonhada medalha olímpica, né? Foi o ano que ela veio. Aquela medalha de prata foi uma coisa que eu busquei. Em três Olimpíadas diferentes, né? Então só eu sei o quanto aquilo ali foi trabalhoso e o quanto eu tive que batalhar para aquela conquista, né? Lógico que tem vários outros momentos que são especiais. Mas se a gente tiver que apontar um, eu vou com Londres. Não só na natação, mas qualquer coisa que você for fazer na vida vai demandar muito treino, né? Acho que você ser muito bom no que você faz, não basta só você ter um talento, né? O trabalho tem que estar em conjunto. É muito treino, muita disciplina, né? Uma vida bem regrada, mas... Não tem coisa melhor do que quando você sobe no bloco, você vai representar o seu país, vai representar o seu clube, né? É uma sensação única. Isso aí não tem preço que pague isso, né? Não tem medalha. Acho que eu sempre digo, medalha vai e vem, recorde vai e vem. Acho que os momentos e as memórias são os que ficam para sempre, né? Acho que é esse carinho junto com a equipe que a gente tem, que é o que vai ficar guardado para sempre. Nas Olimpíadas do Rio, teremos 16 provas da natação no masculino e 16 no feminino. Ou seja, serão distribuídas 96 medalhas no total. A torcida deve ficar ligada principalmente nas competições de nado médium. O Tiago vai fazer de tudo para trazer mais medalhas para o Brasil. Que o Tiago se prepare bem para garimpar o ouro do Rio 2016. E agora, chegou a hora da gente conferir nossa agenda esportiva. A partir de hoje, você pode conferir de perto os motores mais velozes do Brasil. É a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Arrancadas 2015. O local é o Veloparque em Nova Santa Rita. As provas seguem até amanhã com carros que ultrapassam aos 300 km por hora. Na sexta-feira que vem, dia 18, Sojipa e União, clássico, hein? Se enfrentam pelo Campeonato Gaúcho de Vôlei Feminino. O jogo é às 8h30 da noite na Sojipa. E Pelotas é sede da quarta etapa do Circuito Gaúcho de Paddle. Etapa começou ontem e segue hoje e amanhã. Os jogos são na Green Paddle, na Top Desk Paddle e no Dunas Club. E neste final de semana, tem Brasileirão da Série C. Vamos saber quais são os jogos do Grupo B, Grupo dos Gaúchos. Madureira e Brasil de Pelotas estão se enfrentando nesse momento, gente. Em Conselheiro Galvão, lá no Rio de Janeiro. O Tombense recebe em casa o Guaratinguetá hoje às 4h da tarde. Nos jogos de domingo, o Juventude pega o líder Tupi no Jacone, em Caxias, às 4h da tarde. E às 7h da noite, Londrina e Caxias, no Estádio do Café, em Londrina. Este jogo tem transmissão ao vivo aqui pela TVE. É, lembrando que amanhã, ou melhor, na segunda-feira, tem Portuguesa jogando com o Guarani. Guarani e Portuguesa jogam no Brinco de Ouro da Princesa, lá em Campinas. Lembrando que esta é a 16ª rodada. Faltando, Fernanda, apenas duas rodadas para terminar a fase de classificação. O grupo é liderado pelo Tupi, de Juiz de Fora, seguido pelo Londrina. O Brasil tem 25 pontos, em quarto Portuguesa com 24. E o Juventude, em quinto lugar, brigando por uma vaga. Tudo está por decidir. Vamos ver o que vai acontecer, né? É importante se manter hidratado durante a prática de atividades físicas, porque quando a gente se exercita, normalmente nós pedimos o líquido através do suor. E não só água, a gente pede também uma série de minerais importantes para a contração muscular. Então é importante se manter hidratado, também sob pena de comprometer algumas trocas respiratórias importantes quando eu estiver com pouco líquido. Nas atividades mais intensas ou mais longas, eu tenho que ter sempre à mão uma garrafinha d'água ou o recurso de tomar água, sob risco de, de repente, eu começar a ter problemas como tonturas, como enjôos, como mal-estar e por meter até a própria performance na atividade física. Então se mantém hidratado sempre. E agora nós vamos conferir uma matéria sobre a categoria Master de Natação. Um exemplo bem legal. Vamos ver. A categoria Master de Natação começou no Brasil nos anos 80, com o objetivo de continuidade de rendimento dos atletas nadadores. E passou a atender aos competidores e também oferecer oportunidade aos desejosos em praticar o esporte. O Master hoje, em primeiro lugar, a gente visa a saúde, a qualidade de vida. Então quando a gente fala de Master, a gente pensa em promoção da saúde. O Master hoje, ele inicia com 20 anos. Dos 20 aos 24, a gente tem uma categoria especial que ele é caracterizado como pré-Master. Que vem uma transição dos atletas que são federados, que estão ali no nível já profissional e querem dar continuidade e não tem oportunidade, vêm para o Master. Eles se enquadram nessa faixa etária dos 20 aos 24. E depois, dos 25 anos em diante, aí caracteriza o atleta Master. Eu com 60 anos tive um problema de câncer de mama, não tiraram a mama, mas tiraram o vaso linfático. E aí o médico disse, Estela, tu tens que fazer uma atividade física. Eu tenho horror de fazer essa atividade física e fui para a água. A treinadora disse, tu vai ser da equipe. Eu da equipe? Mas eu? Como é que eu vou ser da equipe? Não, tu vai ser da equipe. Aí eu fui, a primeira prova foi em Caxias, já tirei medalha de ouro e daí só tiro o primeiro lugar. No Master, a natação cumpre o papel de integração e qualidade de vida, social e física. A caracterização hoje no Master nosso é o principal é essa, a promoção da saúde, a qualidade de vida, a alegria de estar aí todos os dias da semana, uma hora, se dedicando aí aos nossos treinamentos. E todos com um objetivo em comum. Essa confraternização, essa agregação aí entre essa galera toda, independente da faixa etária. Normalmente as medalhas do Master são até sexto lugar. Então ela é realmente, o Master é uma competição, vamos dizer assim, para todo mundo sair satisfeito, todo mundo sair com medalha. Eu estava prestes a fazer 40 anos, eu fui nadadora, fiquei 23 anos sem cair na água. E aí perto dos 40 eu falei, eu quero qualidade de vida. E aí eu voltei, meu marido nada, e aí eu voltei para nadar. Quando eu caí na piscina, revivi tudo aquilo, fez um ano semana passada, perdi 13 quilos, ganhei qualidade de vida, ganhei amigos, ganhei só coisa boa. A natação Master é uma ótima opção de esporte e pelo visto, a idade não é obstáculo. Eu sou já meio jurássico na natação Master, né? E nunca parei, sempre dei continuidade, sempre nadando, sempre nada, nada, nada. É qualidade de vida, e eu aprendi a nadar aqui dentro do União com 38 anos e nunca mais parei. Eu nadava quando jovem, parei anos, e há um ano atrás voltei a nadar, e agora estou competindo e ganhando. Na volta, o assunto continua sendo natação, mas fora das piscinas. O papo é com Mauro Quadros, presidente da Federação de Desporto Aquático. A gente está aqui com Mauro Quadros, que é presidente da Federação Gaúcha de Desporto Aquático. Tudo bem, Mauro? Bem-vindo. E hoje, a Federação completa seis décadas, 60 anos. Conta para a gente como é que é completar 60 anos de história. Bom dia, Fernanda. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de comparecer aqui ao programa. E justamente para comemorar essa data festiva dos 60 anos da Federação Gaúcha de Esporto Aquáticos. E falar um pouco do nosso trabalho, de como é a Federação Gaúcha de Esporto Aquáticos. São quantos filiados aqui no Estado? Aqui no Estado, a gente conta em Porto Alegre, com o Grêmio Náutico União, Grêmio Náutico Gaúcho, a Leopoldina Juvenil, Clube dos Caxeiros Viajantes. Aqui em Cachoeirinha, nós temos o IAR, em Pelotas, o Clube Brilhante de Pelotas, em Erechim. O Atlântico de Erechim, Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, aqui em Novo Hamburgo. E como é que estão os projetos da Federação? A Federação, eu assumi a Federação em janeiro, justamente no ano de aniversário de 60 anos, e também num ano pré-olímpico. Então, é um período bem importante para nós aqui, haja visto que a Olimpíada vai se realizar aqui no Brasil. Está logo ali, né? Então, alguns projetos que já vinham sendo executados pela Federação, com o objetivo de desenvolvimento da natação num bom nível, o que levou até a natação gaúcha a ter a possibilidade de vislumbrar a participação de um atleta gaúcho na Olimpíada. Além disso, o nosso quadro de árbitros, o nosso diretor de habilidade, o senhor Anderson Osório, também conseguiu a credencial da FINA, Federação Internacional de Natação Amadora, e também estará presente nos Jogos Olímpicos. Como tu citaste, a gente tem uma atleta com grande possibilidade aí de disputar nessas Olimpíadas. Como é que está essa preparação? É, eu acho que ela está bem focada, né? Vem treinando forte e com muita concentração, né? A Graziola Correia, né? Para atingir o objetivo dela, a Graciele Herman. A Graciele Herman, nadadora do Grêmio Norte União. Ela está postulando uma vaga olímpica na prova dos 50 metros de nado livre, né? Que é a prova mais forte dela. Ela nado sem livre também, mas os 50 livre é a prova na qual ela postula essa vaga olímpica. E como é que está o desenvolvimento do esporte aqui no estado? Aqui no estado, a Federação Gaúcha de Esportes Aquáticos, ela abriga cinco modalidades. A natação de piscina, que é a mais praticada. Depois nós temos a natação de águas abertas, maratonas aquáticas. Nós contamos também com participação no polo aquático. Já uma participação mais modesta, com apenas um time aqui na região sul, no Rio Grande Sul. E outros dois esportes dos quais nós não temos representação é porque eles não são praticados aqui no sul, que são os saltos ornamentais e o nada sincronizado. Da natação de piscina, nós contamos com um amplo calendário, né? Que ele vai de fevereiro, final de fevereiro, até perto do Natal, né? Com uma média de dois eventos por mês. Ah, bacana, bastante. Em média, né? Além disso, né? Que é a natação dos federados. Na natação de piscina também, nós contamos com a categoria de Master, que tem um grande número de atletas, que abriga atletas entre 19 e 90 anos. Então, isso é uma grande alegria para nós, a gente poder realizar atividade de natação de piscina em idade, numa janela de faixa etária que compreende dos 8 aos 90, né? Sim, dá para todo mundo participar. 95 anos, né? Então, isso é muito legal, né? Poder praticar. Fora isso, a natação de águas abertas, né? No qual o nosso estrado tem muita tradição, através do Grêmio Náutico União, com vários campeões brasileiros, começando pelo Guilherme Bento Bier, que foi cinco vezes campeão brasileiro. Depois, nós temos o Carlos Eduardo Sajon do Pavão, que também é campeão brasileiro. O Marcelo Romanelli Soares, também campeão brasileiro. E, atualmente, o Samuel De Bona, que também foi, já ocupou a sexta posição no ranking mundial de maratonas aquáticas, né? Não conseguiu vaga para a Olimpíada do Rio, mas nós vamos dar a ele todo o apoio para que, no ciclo olímpico de 2017, 2020, ele consiga realizar esse sonho dele, né? Esse objetivo. Então, está certo. A gente esteve aqui com o Mauro Quadros, né? Parabéns por esses 60 anos da Federação Gaúcha de Desporto Aquático. Mais 60 e muito mais para vocês. Parabéns pelo trabalho. Em relação ao período de existência da Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos, até hoje não existe um relato histórico da Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos. E está dentro dos nossos objetivos nós executarmos um resgate da história da natação gaúcha através da história da Federação Gaúcha. E a gente espera contar com o apoio da TVA aqui. Com certeza. Para que a gente possa divulgar essa parte histórica da natação, que é muito importante. Claro. Obrigada novamente. Obrigado, Fernanda. Sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado. E no Paradesporto nós vamos conhecer mais uma campeã paralímpica, a Fabiana Sugimori. Ela levou ouro nos 50 metros livres de natação em Sidney e Atenas. E está treinando para levar o ouro aqui em casa. Confira. Aí eu acordo, tomo meu café da manhã, aí eu venho aqui para o trabalho. Bom dia. Bom dia, Fabi. Tudo bem? Beleza. Eu trabalho no atendimento de um plano de saúde. Depois saio daqui, vou treinar umas duas horas, mais ou menos duas horas, umas duas horas na piscina e mais uma hora, uma hora e um pouquinho de musculação. Depois vou para casa, jantar e dormir. Eu nasci prematura, de seis meses e meio. Fiquei na incubadora e eu adquiri o que eles chamam de retinopatia da prematuridade. No meu olho direito eu não enxergo nada e no meu olho esquerdo eu percebo somente claridade. Comecei a nadar com três anos e meio. Aprendi os quatro estilos. Frequentei a escolinha com pessoas sem deficiência. Depois eu fui para o tênis clube, onde eu treinei quase praticamente a minha vida toda. E ali eu também treinava com pessoas sem deficiência. Até então eu não sabia que existia competição para deficientes. Em 92, um amigo nosso, o Neno, falou para minha mãe que iria ter um brasileiro na Unicamp. E aí perguntou se não queria me levar. Aí nós fomos e aí que eu descobri que existia competição para deficientes visuais, como funcionava. Eu vi o comitê ser criado em 95. Participei da minha primeira Paralimpíada. O comitê também era a primeira vez que estava levando os atletas, né? Assim, pelo comitê. E eu fui vendo a evolução dele. Fui vendo a estrutura aumentando. As coisas melhorando para que ele pudesse chegar onde ele chegou hoje. O apoio do comitê foi muito importante na minha carreira. Porque se não tivesse o apoio deles, eu não poderia praticamente participar de quase nenhuma competição. Na verdade, eu parei em 2008, depois da China. Aí eu comecei a trabalhar, né? Não imaginava voltar. Aí os amigos começaram a falar, volta, volta. Tenta, tenta ir para o Rio. Eu pensei, eu pensei, eu falei assim, bom, na vida, às vezes a gente tem oportunidades, então nós temos que aproveitar. Porque mais para frente, se a gente se arrepender depois, falar por que que eu não tentei. Então é melhor a gente tentar do que se arrepender depois. E aí não sempre olhar para o chão. Olhar um pouco mais para frente. Força no dedão. Dedão para baixo. Olha como é que ficou os dedos. Em 2000, quando ela conquistou o ouro em Sydney, foi uma surpresa para todo mundo. Em 2004, quando nós fomos assistir, mudou muito o pensamento. A gente viu que não era uma coisinha simples, era assim, de igual para igual com os olímpicos. Era assim, alta performance mesmo. Então, desde 2004, a gente começou a entender mais o esporte paralímpico e veio com outros olhos. E isso assim, não tem como explicar. Precisa estar lá assistindo para você ver mesmo. Pessoal do CPB, quero desejar os parabéns pelos 20 anos. E agradecer o apoio que vocês sempre me deram. Eu tive a oportunidade de ver o comitê ser criado. E pude acompanhar até hoje, né? E fico muito feliz pela evolução que tem tido o Brasil no esporte. E que a visibilidade dele lá fora, de nós, brasileiros lá fora, está crescendo muito. Isso é muito importante para o Brasil e para nós atletas. Estamos juntos. Vamos lá. Rumo ao Rio 2016. Beijo. Estamos na torcida pela Fabiana e toda a equipe brasileira. A gente agradece e parabeniza o Comitê Paralímpico Brasileiro. E tem novidades para você marcar aí na sua agenda. E neste domingo tem Fórmula RS na sua sexta etapa. Etapa de Ribeira, no Uruguai. Vale conferir. E na semana que vem, de quinta a domingo, Caxias do Sul vai sediar a terceira etapa nacional de badminton. A competição será na Vila Poliesportiva da Universidade de Caxias do Sul. No próximo sábado tem Campeonato Gaúcho de Ciclismo. A sétima etapa acontece no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul. E vale pontos para o ranking nacional. O público também vai poder acompanhar o Campeonato Gaúcho de Prova contra o Relógio e Prova de Resistência. E no próximo final de semana, Gramado recebe a terceira etapa do Circuito Gaúcho de Slackline. Vamos ver o vídeo. A disputa define a segunda vaga para a Copa Mundial de Slackline, que será no mês que vem, em Foz do Iguaçu. E chegou a hora do nosso álbum de figurinhas. Vamos ver o que o pacotinho de hoje nos reserva. E começamos com o Província de São Pedro Hockey Club. Federação de Remo do Rio Grande do Sul, fundada em 1894. Basquete Caxias, representante gaúcho na Liga Nacional. O NBB, o Novo Basquete Brasileiro. Novo Basquete Brasil. Este é o escudo do Tamoio de Viamão, que completou 71 anos na última segunda-feira. Parabéns, Viamão. Parabéns ao Tamoio. Federação gaúcha de Slackline. Esporte que vem ganhando adeptos. É muito legal. Distintivo do São Leopoldo Mustangs, time de futebol americano aqui da região metropolitana, hein? Este é o pôster do gaúcho, primeiro time de beisebol do nosso estado. Time formado por descendentes de japoneses. Show de bola. Aliás, show de bola, show de natação, show de esgrima, de moto velocidade e de olimpíada. A gente espera que vocês tenham curtido e desejamos um ótimo final de semana. Né, Fernanda? É isso, né? Até sábado que vem. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri